Agora é lei. Foi sancionado hoje com um veto parcial o projeto de lei que proíbe a utilização de fogos de artifício barulhentos em Rio Preto. Bom não só para os animais que tem audição bem sensível, mas também para crianças, idosos e pessoas com necessidades especiais. Um show de luzes, mas também de muito barulho. Os fogos de artifício fazem parte da comemoração de jogos de futebol e também das festas de fim de ano. Mas para a dona Luzia, apesar da beleza, o barulho é que traz transtornos. Ela tem dois cachorros e dois gatos e eles são os que mais sofrem. Muito, muito, muito. Principalmente a minha cachorrinha de muita estimação, deu um infarto nela com essas bombaiadas tudo, ela morreu. Em dias de festa, a filha dela tem até que dar calmante para os cachorros por causa do medo que eles sentem. Para evitar o estresse, né? Porque a gente acaba tendo medo deles, sei lá, infartarem ou qualquer outro mal súbito, né? Pelo medo, porque eles tremem. No estado de São Paulo, duas cidades mais a capital conseguiram aprovar um projeto de lei para proibir a utilização de fogos de artifício com barulho. E Rio Preto pode ser a quarta cidade a ter uma lei semelhante. Os vereadores da cidade aprovaram por unanimidade o projeto que beneficia os animais, mas também idosos e crianças autistas. A proposta é da vereadora Cláudia de Giuli. As pessoas acham que é só os animais, mas não é. Nós temos crianças recém-nascidas, os idosos e principalmente os autistas, que eles sentem muito esse barulho. Fabricantes de fogos de artifício garantem que a festa não vai perder o brilho caso a lei seja sancionada. Nesta empresa em Mirassol, o comércio de fogos sem estampido ou rojão tem crescido nos últimos anos. Mas mesmo assim, o comerciante não concorda com a proposta. É uma besteira, por exemplo, a pessoa querer proibir isso aí. Se quem for fabricar clandestino, ele vai fabricar uma bomba com 200 decibéis. Com um barulho muito mais alto, com um perigo enorme para se machucar, se multilar, que nem tinha no passado. Caso a lei entre em vigor, Billy, Pitoco, Chico e Chiquinha agradecem. Quim, 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 quim.